Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca. No episódio de hoje, trouxe mais uma vez aquela pergunta que eu adoro fazer para os meus convidados, que é o que você, Nathiele, Faixa Preta, diria para você, Faixa Branca? Bem-vinda de volta ao Júlio Spring Training. Obrigada. Então, eu, Nathiele, Faixa Preta, diria para mim, Nathiele, Faixa Branca, não desistir, não desista, Nath, da sua trajetória, da sua caminhada, mesmo que pessoas, vão aparecer pessoas no caminho querendo te fazer desistir, querendo te falar que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que você não tem talento, mas tenha fé, acredite nos seus sonhos, lembre-se que para Deus nada é impossível, é Ele que te capacita, é Ele que abre as portas e que você, se você acreditar em você, do fundo do seu coração, você se dedicar, você ter disciplina, você vai ser uma campeã mundial. E não só isso, vai impactar muitas outras vidas através da sua história. Ô, Nath, eu quero aproveitar que você falou sobre isso de impactar vidas. Eu lembrei de quando você e o Riba foram lá no Gadita, em São Caetano, é São Paulo já, né, mas lá do ladinho de São Caetano, para darem um seminário, e eu vi o quanto as crianças ficaram, tipo, ai, olhando para vocês, assim, tipo, nossa, campeão mundial, não sei o que, e aí eu lembro que vocês falaram, faz duas filas aí, uma de menino e uma de menina, todas as meninas vão rolar comigo, todos os meninos vão rolar com o Riba. E as crianças, tipo assim, com o olho, assim, tipo, cheio de água, assim, e brilhando mesmo, como você se sente, hoje em dia, sendo um exemplo para essas pessoas? Cara, é, tipo assim, eu fico muito feliz, né, porque muitas dessas crianças vêm de uma realidade que eu também passei, né, uma realidade, assim, de, ah, poxa, eu não tenho um suporte, que eu digo, é, financeiro, né, para sustentar os meus sonhos, né, eu sempre tive meus pais que sempre me apoiaram, me ajudaram, e eu vejo muita força de vontade nessas crianças, né, eu vejo que, cara, quando você não tem tudo de fácil acesso, você dá mais valor naquilo que você tem, você se esforça mais para alcançar os seus objetivos, e eu vejo isso nas crianças, né, pô, eu amo, cara, eu amo criança, eu amo falar sobre o Jiu-Jitsu quando eu vou para os lugares, eu amo contar a minha história, incentivar, então foi uma experiência maravilhosa, você ver aquelas crianças, aí, ai, tipo, mágica, você não se sente assim, sabe, você não se sente tão especial, é engraçado que, quando, às vezes alguém fala, eu tenho um amigo que ele sempre brinca, né, lá de Dallas, ele fala, e aí, como é que é acordar e saber que é a melhor do mundo? Toda vez que ele me vê, ele bagunça, né, ele fala isso para mim, mas é uma brincadeira que a gente não trouxe, eu não consigo trazer para a realidade, eu não consigo imaginar que, tipo, realmente eu cheguei nesse nível, sabe, então eu me vejo uma pessoa normal, e aí, quando eu vejo as crianças, outra pessoa, tipo, ai, Nath, não acredito, me dá um abraço no sofá, não sei o quê, quero foto, eu fico, caraca, que legal, velho, que da hora, tipo, eu fico muito feliz, e eu trato todas as crianças, todo mundo muito bem, eu falo, olha, sempre falo, no dia que você tiver a oportunidade, que você for por lá para os Estados Unidos, vai me visitar, hein, lembra de mim, não sei o quê, você vai ser, eu sempre, sabe, coloco isso na cabeça deles, você vai ser campeão, você vai se dar bem, vai ser campeão mundial, mas lembra de mim, vai me visitar, lembra que você treinou comigo quando era criança, sabe, e eu tento sempre colocar fé no coração dessas pessoas, porque independente da sua crença, o ser humano, ele precisa ter fé, para crer em algo que ele não vê, não vê ainda, tipo assim, a fé é aquilo, é você crer em algo que você não vê, mas que você acredita que pode se tornar real, é você trazer à existência aquilo que não existe, então isso é fé, então eu sempre falo, galera, você tem que ter fé, começa a profetizar, tipo, um dia eu vou para o mundial, um dia eu vou ser campeão mundial, um dia eu vou pegar a preta, isso é fé, não aconteceu ainda, mas você acredita que vai acontecer, então eu acho, tipo, é muito legal, uma experiência, assim, que realmente não existe nada, não existe, né, riquezas, não existe dinheiro, não existe nada que pague o carinho que a gente recebe de todas essas crianças que você sabe que é um carinho genuíno, né, não é forçado, é genuíno. Criança nunca mente. Não. Sim, e é muito legal ver, né, tipo, você sentou e conversou e contou essa história, e daí elas ficam, tipo, nossa, vidradas, assim, e por elas não terem muitas condições e verem de onde você veio e onde você chegou é uma grande inspiração, assim, então eu acho que, tipo, isso é tão grande quanto um título mundial, né? Ah, com certeza, que nem eu falei, o carinho que a gente recebe não tem algo que pague, porque você sente que é verdadeiro, você sente o amor das crianças de verdade, então é algo que você fala, caraca, é muito genuíno, não é forçado, não é fingido, não tem nem como fingir, eles não têm nem capacidade de fingir, então você realmente vê aqueles olhinhos brilhando, assim, vendo a técnica vidrada, feliz, então, pô, é muito legal, acho que essa é a parte que mais vale a pena, assim, de todo o processo, né, é recompensante. Então é isso, Nath, muito obrigada pela sua participação aqui no Jiu Jitsu Simprim, mais uma vez. Obrigada a você. Sempre bem-vinda, sempre que você quiser vir aqui fazer uns bate-papo de duas horas, a gente faz. Ah, com certeza, vamos sim, tem muita história pra contar, história é o que não falta. Vixe, então a gente vai fazer um quadro histórias da Nath L. É. Um beijo, Nath, obrigada, até a próxima. Um beijo, pessoal, fica com Deus.